Meu Deus, cadê a treina? Cadê o lápis? Ah, tá aqui. Ó, 45, eu posso tirar sobra embaixo, tá? Não dá as duas aqui, né? 55, ah não, a altura é 55, perdão. Ainda bem que eles ficam do lado avesso, né? 55. 45 aqui, ó. Vou cortar uma só primeiro, depois ela eu modelo a outra pra não... Vamos desperdiçar material. Logicamente que vai sobrar, né? Mas não é por isso que eu vou desperdiçar, né? Gás parta. É... Cortada a primeira partezinha aqui, ó. Aí vou modelar ela aqui já, por ela nós copiamos a outra. Colocar de uma vez pra modelar, caso precise arriscar. Ó, porque tem que ter sobra aqui embaixo. Então, a medida em cima é outra. Vou deixar ela acertar aqui embaixo, bem certinho, aí joga tudo pra cima e aqui embaixo não precisa ser cortada aí, ó. Ok. Aqui, olha só. Um detalhe, ó. Tem bico aqui, ó, mas eu vou fazer um piquezinho bem aqui, ó. Mesmo jeito. Mesmo tendo bico, tá? Pra saber até onde esse tecido tem que vir costurado. Mesma coisa aqui, ó. Dá pra jogar reto aqui? Dá. Dá nada, lá, ó. Ó. Tem que ser bem na cautela aqui mesmo, tá, pessoal? Ó. Aqui dá. Aqui dá. Embaixo tá praticamente certo. Puxar mais um pouquinho pra cima. Ok. Aqui dá. Aqui também dá. Então, ó. Dobra aqui. Já marco um pique aqui também, ó. E marco um pique aqui também. Sempre lembrando de fazer os dois lados meio que simultâneos. Pra não esquecer de fazer um lado, né? Ok, ó. Dois centímetros. Aqui eu vou deixar pra cortar por último, né? E aqui, ó. Eu tenho que chegar com um centímetro, tá? Um centímetro. Não precisa subir pra dois logo aqui, mas pelo menos aqui no sim, ó. Aí subindo pra dois, ó. E aí vai cortando. Acompanhando com dois sempre, ó. Tá o certo eu alfinetar aqui, ó. Pra parar aqui. Você acaba de não estar parando aqui, ó. Ela tá andando e isso vai me prejudicar depois, tá? Já vou. Tá dobrado na posição aqui. Ok. Agora sim. Embaixo provavelmente eu vou precisar cortar um pedacinho mais. Não tem problema, não. Não tem problema, não tem problema. Aqui o certo é descer com um, tá? Depois eu tenho que apertar ela pra me chegar com um aqui, tá? Tá? Se for o caso, eu vou fazer isso aqui, ó. Diminuir ela daqui pra lá. E fazer ela chegar com um. Tá? Pra não ter problema de... De sobra de capa ruga aqui na costura, tá? Agora, acertar o encosto. Mesma coisa, ó. Seguindo essa linha aqui, ó. Começo com um centímetro aqui. E... Cresce ela pra... Pra dois aqui. Essa aqui, talvez nem precisasse crescer pra dois. Deixar com um pouquinho menos. Porque ela não é um lugar que estica nada, tá? Deixa eu alfinetar aqui também. Tem que pegar mais alfineto, pelo jeito. Aqui, ó. Ó, tô deixando ela um pouco menos que dois aqui, ó. Tá com um e meio, mais ou menos. E aqui... Aqui é no bico depois. Não há muita necessidade de ficar acertando, ó. Aqui eu tenho que tirar um pouco. Vou tirar já. Ó, tirar um pouco aqui pra ficar com os dois, mais ou menos, ó. Ok. Ó, deixa eu acertar aqui já. Aqui também é dois. Ah não, aqui é um por um, né? Um por um. Ó. Dois por causa que a outra tá sem sobra. Um por um, tá? Agora eu pego, copio uma igual essa aqui, né? É, fazendo par, tá? Espelhando ela na outra, no caso. Agora vai... Isso aqui volta pro seu lugar. E essa aqui vai pra lá de cá. Opa, contrário. Isso. Vai. E agora é cortar essas duas pecinhas aqui. Aí começar a fechar. Bom, agora vamos... Medir essa aqui, ó. Tá medido aqui o seguinte. Deixa eu pegar isso. Vitamétrica. Tá uso vitamétrica. Pra partes curvas. Uso treino pra parte reta. Não gosto de ficar estralando o treino, sabe? É coisa de gosto mesmo, né? Ó. Vamos cortar aqui com... 53, melhor. Uma sobrinha. Como vai abrir em cima, por vir das dúvidas, eu vou jogar um pouco a mais. Porque eu vou jogar uns... 57. Tá? E aqui também, eu só abrir em cima. 33. 57, 33. Se eu for estudar aqui... 25, só. 25 não dá nem chance. Não. 57 por 33. Cortar uma. Aí eu modelo uma e jogo na outra. A mesma coisa, tá? Vou jogar pra cá, ó. Que eu tiro as duas na cabeça. Manda a outra aí. 57. 33. Nossa, que torto. Se eu vou medir na minha... Toro. Medida como você vai cortar tudo em volta de novo, não precisa ficar riscando, alinhando 100%. Olha, se tá tudo errado, aí fica errado na outra, né? Aqui já são as duas últimas partes, já. É a mesma coisa. Colocar o avesso. Aí eu tô fazendo o avesso aquela parte de lata. Ó. Então, eu jogo aqui, ó. Dois regimos aqui, dois pra baixo. Aqui não é dois, na verdade, né? Eu já acerto ali. Aqui. Ó. Dois já faltou lá, tá vendo? Pra ele cortar mais, ó. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Ok. Eu vou acertar essa medida de K já. Isso aqui, ó. Que começa com um e vai pra dois. Um aqui. E vai pra dois aqui, ó. Tá? Esse dois aí depois, eu testando ela, eu posso diminuir esse dois, tá? Como eles estão todos medidos iguais, é só eu passar uma costura mais perto, tá? Então, o cabo tem que ir fazendo, testando, fazendo, testando, sabe? Não é de uma vez só assim, tá? Aqui eu deixar reto. E se não der certo, eu diminuo a costura lá também, tá? Ó, aqui tá. Um pouquinho aí pra cima. Aqui tá. Ó. Eu vou deixar aqui preso já. Aqui eu tenho que fazer aquela... Aquele esquema do dobrinha. Olha ali, ó. Quase que não deu, hein? Tá vendo, ó? Ó, eu tenho que jogar. Aí vai dar. Quase, quase que eu perdi o tecido. Ó, vou mudar o corte lá. Acertar isso aqui, pra poder dar certo aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar certo ainda. Deixa eu ver aqui com carinho aqui, se não der certo, não adianta eu fazer, né? Dá, acho que dá sim. Deu. Aqui também partiu de um. Aí subindo pra dois aqui, ó. Ó. Deixa eu colocar um alfineto pra ele parar aqui, ó. Um, dois aqui, ó. E vai diminuindo aqui, ó. Pro fim da história, vai terminar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ó. É o que eu tenho que fazer aqui, ó. Ela voltou, normal. Já tava marcado, né? Vou colocar ele assim. E aqui, ó. O que eu vou aqui? Ok. Tá certo aqui Certo Agora as dobrinhas aqui Vou fazer, deixa eu ver se é uma só Fica legal Ou duas Olha duas dobrinhas assim Essa dobrinha tem que fazer antes Eu vou cortar aqui já Aqui com Deixa eu ver aqui como é que tá isso aqui Acho que tá vindo aqui na frente É, então eu tô com um excesso de mais aqui nesta capa Pera aí Como é que tá vindo até aqui, ó Ó, dali eu tenho que jogar dois pra fora Ó, dois aqui, ó Tá Aí eu acerto aqui Aqui Joga dois também Porque aqui é só costura, tá Não tem sobra aqui Ó, dois Deixa eu ver aqui Aqui eu vou dobrar já Mais fácil de acertar, né Deixa eu ver Dois aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Vou cortar um pouco mais aqui Aí recorto com mais fácil Dois eu passar bem aqui E aqui Isso aqui O que eu vou fazer? Vou marcar aqui, ó O piquezinho Marca o pique aqui Deixa eu deixar assim pra vocês verem melhor E aqui E travo bem essa dobra aqui, ó Dou uma amassadinha nela assim, ó Pra ela ficar separada Eu vou costurar, ou não vou costurar já Vou marcar a parte de baixo também Vai ficar assim Essa aqui é de lá Então essa parte de baixo Dê ela se pensar, tá? Quer ver, ó Aqui tá ok Ó A dobra dela é justamente o contrário A dobra dela é Ela vinha, ó Tá aqui Então ela vai Tá aqui pra lá Daqui pra lá assim Daqui pra lá assim Tá? Seria isso Eu vou cortar a outra E deixar a modeladinha assim Já deu a certa dobra, tá? Copiei o mesmo pique E vou acertar de novo Essas dobras aqui agora Porque senão Eu não vou entender agora o pique, né? Como é que ficou Tá? Lá tá certo Aqui tá certo Então o pique Ele tem que ficar dentro, ó Pique Dentro Isso mesmo, ó É isso aqui, ó Deixa eu fazer uma aqui Fique dentro assim Tá? Aí faça aqui Se não fica legal Desmancha Essa costurinha Faz de novo O pique é dentro Aqui, então Ok Isso aí, ó Eu faço a mesma coisa Nessa aqui O pique é dentro Porque a dobra Tem que ser pra baixo, tá? Como tá aquela lá Mandava pra baixo Aqui, ó Tá? Tá? O pique é dentro Aqui, ó E aqui E aqui Bom Isso aí Agora é só fechar Só fechar Nos cabos Vamos fechando Em parte Acertando Testando, né? Tá? Fechamos primeiro Juntamos o encosto Dá uma testadinha Se você tirar um pouquinho mais Depois juntamos O encosto No assento Testa de novo Bonitinho Depois juntamos Tudo Depois Overlock Beleza?